O Sempre Feliz hoje traz um pouco da moda outono e inverno para os homens. Eu recebo o diretor executivo da Ponto M, Carlos de Amorim. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as tendências, o que é a moda nessa estação que chegou aí com força total, dar algumas dicas para você arrumar e se vestir bem e para você mulher ficar de olho aí no seu marido, no seu namorado, no seu irmão, no seu pai. Não é assim? Não é assim, Carlos? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço você mais uma vez. A gente sempre fica lá de olho no meu pai. Pai, olha essa camisa. A minha irmã Ruth, que sempre foi mais especializada na moda masculina da família. Então ela sai para comprar terno junto com ele e arruma ele a gravata. É muito engraçado, né? As mulheres sempre têm que dar opinião, né, Carlos? É, e hoje, mais do que nunca, nós fizemos uma pesquisa nas lojas e 49% dos clientes da Ponto M, que é uma loja masculina, são as mulheres. Que vai comprar para o marido, para o namorado, né, para o pai. Isso é um exemplo que você está dando aqui. É verdade. O meu marido, por exemplo, se depender dele, ele seria meio que na época de Adão, sabe? Porque eu que compro tudo para ele, na verdade. Meia, tudo, tudo, calça, camisa. Eu que compro para ele, até porque ele não tem tempo, também tem essa questão, né? E a mulher ama um shopping, né? Então ela vai lá fazer as comprinhas dela, acaba indo lá também comprar a roupa dos homens da família. Não, e também tem uma coisa, ele está se vestindo para você. Nada mais justo do que você comprar para ele, né? É verdade. Bom, Carlos, tem alguma novidade? O que é tendência outono e inverno para os homens? É, a tendência agora, outono e inverno, ela está com as cores, assim, um pouco mais vibrante. Nós temos aí várias jaquetas, né, PU, que é coros sintéticos. Nós temos aí também algumas coisas que ela está mais slim, mais fit, né? Então isso é importante para que o homem saiba que aquilo que, às vezes, no guarda-roupa dele, do ano passado, ano atrasado, está um pouco mais lá, para ele entender que a moda agora, ela afinalou. A gente vai até ver aqui o Rafael, o Rafael está elegantíssimo aqui, com terno lindo. E essa calça mais justinha na perna, sem ser skinny, que a skinny é bem grudada na perna, né? Isso, exatamente. Então, esse é um terno mais, ele é mais certinho no corpo, ele não é tão comprido, é um modelo mais italiano, né? É, e você vê que é um modelo slim fit, sem ser exatamente igual você falou, aquele skin é muito colado, né? Mas agora é uma tendência. Agora eu falei, a questão das cores, a camisa dele, você pode ver que é uma cor também, assim, mais vibrante, né? Ela é realmente mais um pouco diferenciada, porque o homem já não está gostando mais daquelas coisas tradicionais, né? Ele está fugindo um pouco, né? Daquilo tradicional do branco, né? Daquelas cores mais pastéis, né? Estão ousando um pouco mais, né? Exatamente, ousando um pouco mais. Isso mesmo, a gravata está linda também, esse tom, né? De lilás aí, fazendo um tom sobre tom com a camisa. Muito bom. Qualquer pessoa, qualquer biotipo, um homem de qualquer biotipo, pode usar esse tipo de terno, assim, Carlos, um pouco mais ajustado? É, isso aí difere um pouco de homens para homens. É claro que as pessoas, né, que vestem um pouco maior, com o número 60, né, elas gostam do tradicional. Porque, querendo ou não, como ele faz o desenho do corpo, né, as pessoas que têm aquela barriguinha, elas acabam se sentindo um pouco incomodadas. Isso mais não impede, as pessoas quiserem usar, ok, né? Mas não é totalmente, assim, aconselhável para que as pessoas que tenham determinadas... Ficar um pouquinho mais à vontade. Mais à vontade, exatamente. Obrigada, Rafael. Bom, lá na Ponto M, enquanto a gente recebe aqui um outro modelo, na Ponto M, com qual numeração você trabalha, Carlos? Ah, tá. Na Ponto M, nós trabalhamos, por exemplo, terno, desde o 42, né, até o número 66. Nós temos números especiais, porque é muita procura de números especiais. Às vezes a pessoa, poxa, eu quero uma camisa número 9, nós temos camisa número 9, camisa vai até o número 9, que é um número, realmente, assim, um pouco difícil de ser encontrado. Mas pela procura, porque a gente vai fazendo pesquisa, né, o que a Ponto M, ela faz o seguinte, ela veste o homem dos pés à cabeça, desde o sapato, né, até mesmo o boné. E com isso a gente vai fazendo pesquisa para saber qual o caminho que o homem, né, hoje ele precisa. E isso é uma das coisas, sabe, Márcia, que nós percebemos que os homens de números maiores, eles estavam tendo dificuldade em encontrar nas lojas, né? Verdade. As mulheres também, né, as mulheres também, quando elas estão acima do peso e elas são maiores também, elas reclamam disso, né, existem poucas lojas e algumas, quando tem, as roupas não são tão bonitas, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente já tem também algumas lojas que estão pensando nesse tipo de mulher, que é a realidade, claro, né, do nosso país. Vamos ver o Caio, né, o Caio está todo elegante também, assim, esportivo, mas também super elegante para o outono, né? É, você vê a camisa do Caio, ele está usando uma camisa que hoje é uma tendência, né, uma diferenciação exatamente no determinado, nos botões, né, camisa de dois botões, né, que as pessoas, o homem, ele está saindo um pouco do tradicional, sabe, mas ele está indo buscar, não que ele está indo em conto da moda feminina, não, porque é o seguinte, porque a moda feminina, ela tem essa tendência, mas ele está saindo um pouquinho, buscando diferenciar, isso realmente você vê nessa camisa que realmente a procura é muito grande, com detalhes na gola. É, mostra, Dudu, esse ponto que tem na gola, bem bacana também, diferente, tem várias cores nessa camisa? Tem várias cores, realmente, nossa tendência da Ponto M é ter cores diversificadas, né? O blazer, que é muito, né, muito bacana, é um piludo. Agora, na época do inverno, né, nós temos uma tendência também de procura de blazer, apesar que o blazer se usa o ano inteiro, né? É, com certeza. Mas agora também as pessoas procuram mais. Uma calça de sarja, a sarja também um pouco mais... Ajustada. Ajustada, né, seguindo a tendência da moda. Isso também não quer dizer que nós não tenhamos, né, produtos também que tenha mais tradicional. Mas, realmente, essa é a tendência da moda atual. Muito bacana. O sapato também está lindo. É. Engraxou hoje, né? Passou no engraxate ali hoje, saiu da loja novinho, né? Exatamente. Lindo esse sapato também. É um sapato que combina com todo tipo de, né, de calça. Uma calça mais... até uma calça jeans ou essa calça de sarja, como uma calça mais social também, né, Carlos? É, porque o sapato, geralmente, ele tem que combinar exatamente com tudo, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas um sapato preto com uma calça bege, mas de acordo com o cinto que ele está usando, né, então, realmente, é um sapato. Vamos falar, ele está dando para ver, Dudu, estamos mostrando a meia. Dá essa dica agora para o pessoal, né, Carlos? É sempre bom, porque a gente vê alguns homens por aí errando nessa questão da meia. A meia, ela combina com o sapato, não com a calça. Não, ela pode combinar com os dois. Pode combinar com a calça? Não, não, exatamente. A meia é o complemento, ou do sapato ou da calça, né, mas ali, realmente, o sapato, por isso que depende do traje que você está usando. Realmente, ele está certinho, viu, Caio? Parabéns. Lembrando que nunca uma meia branca de tênis, né, porque às vezes os homens usam aquela meia de tênis, aquele meia branca de esporte, com sapato social, aí não. Aí vai ficar parecendo meio Michael Jackson, né, realmente. É verdade. Às vezes já, né, já não combina muito, depende de onde que a pessoa vai ficar. Verdade, obrigada, Caio.